Desde 2002, o Código Civil prevê indenização em caso de abandono afetivo de filhos. Não é só uma questão de manter pensões judiciais em dia. Em maio de 2012, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, de forma inédita, que um pai deveria pagar uma indenização de R$ 200 mil por ter sido ausente na criação da filha. No mês passado, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou uma proposta que altera o Código Civil e o Estatuto do Idoso para prever também indenização por dano moral nos casos de abandono afetivo de pais idosos. Mas que polêmica a proposta de mudança na lei de vídeo-opiniões. Se o pai criou o filho, desde pequeno, o filho tem que ser obrigado a cuidar do pai, né? Porque eu vejo muitos filhos abandonando o pai em asilo. Há situações educativas com viés pedagógico que possam estimular esse maior compromisso, mas não de uma forma como de punibilidade, que eu acredito que esse não seja o caminho ideal. Na justificativa do projeto, o relator defendeu que o vazio afetivo repercute na vida de quem é abandonado e que pode ser medido para fins de indenização por dano moral. Desenvolver o afeto, o sentimento, é óbvio que isso não acontece da noite para o dia. Por isso, nós estamos legislando para fazer as pessoas terem mais cuidado e atenção com o seu familiar, seja filho ou, na ordem inversa, seja pai ou avô. O projeto já foi aprovado em 2011 pela Comissão de Seguridade Social e Família. Seguiu para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde aguarda relator. Se for aprovado na CCJ sem recursos, segue para o Senado.